Olá, boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Youkai. Som eu voltei atrás, acho que vou deixar do jeito que tá, mesmo se ficar ruim. Bom, eu nunca acertei 100% o som, e em parte é devido a culpa minha, no sentido de biologia e de psicologia. Mas enfim, não fica perfeito, né? E eu também, um pouquinho incomodado, mas não devia me incomodar, porque, dane-se, isso aqui é só por diversão. Mas seguindo o caminho, né? Voltei assim com o som atrás, agora tô com esse microfone mais fechado, digamos, o som dele é mais, eu não sei, nasalado? Não sei, é um som mais, menos é acústico, posso dizer assim, eu não sei como é que funciona a nomenclatura. E o tema de hoje é o nosso EP, uma oficina de criação de personagens. Eu já falei umas vezes desse tema, por aqui ou por ali, eu não sei se vou me repetir muito, espero que não, mas é a multiplicidade de formas do poder. Multiplicidade de formas do poder. Eu vou elencar aqui várias formas, vários modos de ele se manifestar, de ele se apresentar, e um pouco sobre como essas formas são na realidade, né? E o porquê elas podem ou não, talvez, serem problemáticas. Às vezes sim, às vezes não. Então, quando você pensa em manifestação ou multiplicidade de poder, você pensa a palavra. A palavra, ela vem inicialmente da potência de efetivar uma realidade. A qualidade da realidade é outra história, mas efetivar uma realidade é transformar o meio de acordo com o seu desejo. Quando a gente pensa em o poder, vou elencar aqui as várias formas, depois eu falo deles individualmente, para ter uma organização mais estruturada. Tem o poder corporal, biológico, no sentido biológico, corporal biológico. Tem o poder conhecido como poder, pode-se dizer, intelectual, que é um poder da técnica, e em certo sentido da metodologia e da cultura também. Tem o poder cultural, que também é um outro paralelo que vem junto ao poder intelectual. Tem o poder moral, que é um poder que está vinculado também ao poder intelectual, ao poder de aplicação da epistêmia, do significado e do sentido, que é um poder de significação e de valoração, por isso é moral e epistêmico. Tem o poder da manipulação através dos desejos, que a gente pode dizer o poder estético ou algo do gênero. A avolição, as vontades biológicas também, entra no poder corporal isso, mas é um poder que advém dos entendimentos de expressão e de comportamento sedutor. É um poder de sedução. O que acontece, ele também é vinculado aos valores e ao poder do que eu entendo por poder das emoções, de causar efeitos emotivos nos outros, ou causar desejo mesmo, pode-se dizer. Tem o poder político, que é o poder do contrato, que é o poder dos acordos, é o poder que vem junto com o que? Com o diálogo e com o poder legalista, que é o poder das leis, que é o poder que regula os poderes, é o poder que é o contrato maior, que é efetivado e gerenciado, administrado por seres humanos, então ele é tendencioso ou ao menos dificilmente perfeito, mas funcional, extremamente funcional, pragmático. Então tem esse panorama de poderes, tem alguns outros mais, tem, tem outros poderes diversos. Falando um pouco do poder corporal, o poder corporal é a sua sobrevivência, é a sua aptidão em manter uma estrutura orgânica, é a sua aptidão em adquirir recursos através do simples pertencimento ao orgânico. Você tem músculos, você tem energia que você coleta, você acumula energia, utiliza energia, você sobrevive. Isso é um poder corporal. Ele é completamente vinculado à sobrevivência. E ele é vinculado aos instintos, que é um poder instintivo, que é um poder de carência. Que chama-se fome, que chama-se necessidade de se alimentar, necessidade de consumir as coisas ao redor. Todo ser vivo é um ser que consome, todo ser vivo é um ser de poder, de manutenção, de retroalimentação da sua existência. Então tem isso. A corrupção dele não existe. Ela existe no sentido de competir. Ela existe no sentido de territorializar. É o território da aptidão, do que a gente chama de evolução ou adaptação. É o território puramente natural. No sentido específico do sentido mecânico da vida. No sentido específico da força mecânica da organicidade. Então esse é um poder. Ele se corrompe? Se você é uma raça predadora e você dizima o alimento 100%, ou dizima o ambiente, ele pode ser dito corrupto. Por quê? Porque você se autossuicida. Porque você quebra o equilíbrio e perde a estabilidade da sua subsistência. Então, a longo prazo é um poder que, sim, ele é viciado. Ele é viciado no sentido de que ele não tem lastro de controle. Quem é que dá o controle para um poder potencial orgânico ou outro ser orgânico? Por exemplo, uma pandemia. Por exemplo, um outro predador. A própria morte. Ou uma catástrofe natural. Ou algo próximo a isso que é um poder imaterial. É outro tipo de poder que é incorruptível. Qualquer tipo de coisa que seja fora do campo do humano. Sobrenatural, campo espiritual. Qualquer coisa que seja fora do campo da matéria. Ou no campo inorgânico. O campo das forças naturais não orgânicas e não organizadas. É incorruptível. É pleno. É perfeito. No sentido de que ele é ali mesmo. E é adequado. E não é criticável. Você não pode se ofender com um furacão. Você não pode se ofender com um maremoto. Com um vulcão. Você não se ofende com um ser que não seja um humano. Ou você pode se ofender com seres orgânicos. Porque eles competem com você. Mas em amplo espectro. Não deveria se ofender com outros predadores. Não deveria se ficar bravo com vírus. Com bactérias. Com outras coisas que estão sobrevivendo junto a você. No equilíbrio da natureza. Em ideal. A gente se ofende. A gente fica puto com as coisas. A gente tenta controlar tudo. O clima. E não tem problema também. Porque numa faceta moral. Isso é corrupção. Numa faceta existencial. É simplesmente a natureza sendo a natureza. E a gente é a natureza também. Então não tem problema. O humano faz o que ele bem quiser. Igual uma tempestade faz o que ela bem quiser. Igual um meteoro faz o que ele bem quiser. Tá tudo bem. Mas indo pra frente. Outros tipos de poderes. Um dos poderes que eu acho intrincados. É o poder intelectual. Que é muito vinculado com o poder da cultura. E da técnica. E com certeza da metodologia de sobrevivência. Ele é aquilo que faz com que o poder corpóreo e orgânico. Seja efetivado na realidade. É o ego. É aplicado no entendimento das coisas. Na reprodução das coisas. Na causalidade. É a ciência nascendo. Pode ser uma ciência linguística. Pode ser uma ciência de comportamento. De ritos familiares. No sentido de casamentos. Ou de troca de terras e de posses. Comércio. Ou pode ser um rito mais no sentido de entendimento e controle de elementos. Como fogo. Ou controle do fluxo da água. Uma represa. Ou algo do gênero. Ou controle de... Por exemplo. Aí entra no caso. Controlar o clima também. Se for possível. Adquirir recursos. Utilizar os recursos. Como exemplo de pilhar a natureza. Recursos são a natureza. Matar seres vivos. Fazer a estoque. Aprender a plantar. Tudo isso é o que? Intelecto aplicado. Intelecto ele gera o que? O poder cultural. Que é o poder da remissão. Da reincidência. Do ciclo constante. De interação com o meio. Isso é poder intelectual. É o poder cultural aplicado junto a uma metodologia de sobrevivência. Toda metodologia de sobrevivência é poder. Ele se corrompe. Tecnologia se corrompe. A gente pode pensar em tecnologia de destruição. Que não tem aplicação prática para o bem-estar da natureza. É simplesmente guerra de ego. Você pega uma bomba atômica e joga na galera. Pode ser entendido como estamos gerenciando a sociedade. Pode, cara. Mas é escroto pra cacete. Eu uso esse tipo de argumento. Enfim. O domínio científico-intelectivo de entendimento, compreensão e moldar a forma dos outros poderes. Mas gerenciar os outros poderes é do campo científico, é do campo intelectual, é do campo mental. No sentido de êxito de adaptação. Êxito adaptativo. Onde você chega, cria uma ferramenta. Você usa essa ferramenta. Essa ferramenta é primeiramente você mesmo. Depois é a coisa que você molda. É a madeira, é o metal, é a cerâmica. Você transforma as coisas e vai evoluindo na técnica intelectual. Que é a técnica de linguagem. Que é a técnica de comunicação com as potências das formas alheias. Como transformar o couro do animal em vestimenta. Como transformar o tecido, o fio da seda, do bicho da seda em vestimenta. Como transformar culturas não domesticadas de animais, sejam vegetais ou animais ruminantes. Ruminantes, né? Vegetarianos. Vegetarianos, não. Comem vegetais. Acho que não é vegetariano. É vegetariano. A gente é. Não sei. Enfim, animais dóceis de pasto. E a gente domestica. Então, tudo isso é tecnologia. Tudo isso tem a ver com o poder cultural, como eu já dito. O poder cultural é a remissão constante de uma adaptação bem sucedida. Que é chamado de hábito. É o hábito de sobrevivência. É um poder que se corrompe o hábito de sobrevivência? Hábito de sobrevivência vem em competição com outros hábitos de sobrevivência. Esse é o problema maior. A cultura compete com a cultura. É melhor um couro de tal bicho ou um couro de tal bicho? É melhor você caçar no meu território ou você caçar no seu território? Qual é o território de cada um? Aí tem o poder territorial. O poder territorial é o poder da competição também, da aplicação do corpo e do intelecto para definir e defender a sobrevivência. A gente sobrevive guerreando com o meio ambiente. A gente sobrevive lutando com as interpéries das coisas. Sejam os predadores, sejam os efeitos naturais, tipo a chuva, o maremoto, a seca. A gente sobrevive lutando constantemente. O problema disso é que a gente é viciado em competir, é viciado em controlar. É viciado em não cooperar e coexistir. A gente pode cooperar e coexistir em um certo sentido de potência de controle. Ou seja, eu vou cooperar e coexistir com esse ser vivo aqui porque ele não é meaça. Eu vou cooperar e coexistir com esse ser vivo aqui porque ele consegue me nutrir. Eu estou plantando milho aqui. Eu vou cooperar e coexistir com milho. Eu vou plantar ele. Eu vou ajudá-lo a proliferar. Vou fazer uma plantação inteira de milho de um quilômetro porque eu estou ajudando o ser. Pensando em sentido de evolução e adaptação, faz muito sentido o milho estar cooperando com o humano. Porque para o milho, ele ter um milharal de um quilômetro de extensão, quer dizer que foi exitoso. Ele conseguiu efetivar a sua função biológica, que é reproduzir, se efetivar, crescer e manter a sua vida. A sua vida no sentido de próximas gerações. Então, quando a gente pensa, ah, o ser humano ele cultiva vegetais. O ser humano é evoluído. Ele domina o meio ambiente. Você pode pensar que o humano está cooperando e coexistindo com aquilo que ele domina. E aquilo que ele domina está dominando o humano. Então, é uma troca equivalente. Onde o feijão, o arroz, o milho, as lavouras, a batata, são seres vivos que, evolutivamente falando, estão adaptados ao humano. E estão junto ao humano, tendo êxito na existência. Estão proliferando. Estão tendo dignidade na sua função biológica primordial. Que é a sua potência em efetivar a sua existência, de acordo com os parâmetros designados pelo acaso. Que é ser o milho, que é ser o feijão, que é ser o arroz. Então, quando você pensa assim, estou plantando arroz, em vez de estar queimando um matagal de urtiga, ou matando insetos, que eu não gosto. Ou devastando a floresta porque a árvore eu não vou comer. Então, eu estou competindo com a árvore, eu estou ajudando o milho, o arroz, o feijão. Eu estou destruindo, controlando uma coisa, e cooperando e coexistindo com a outra. E isso se dá à harmonia. A harmonia é que eu vou me alimentar do resultado do milho. E, ao mesmo tempo, eu vou plantar mais milho para me alimentar do resultado do milho depois. Então, há um ciclo harmonioso dentro de um círculo vicioso, que é o círculo, né? Falei círculo. Círculo harmonioso dentro de um círculo vicioso. O círculo vicioso é eu preciso dominar a terra, eu preciso excluir as espécies que não fazem parte daqui, eu vou afastar os animais que podem predar a minha plantação. Tudo isso é o quê? Evolução cooperativa. Ou adaptação cooperativa. Então, tem a cultura. E quando você tem uma cultura e outra cultura, tem conflito. Você tem uma cultura de praga, uma praga que quer infectar os meus pés de milho, eu não sei, pulgões, ou algum fungo, ou uma bactéria, ou algum inseto específico. Ele está tentando fazer o quê? A cultura dele está tentando sobreviver, vai entrar em atrito com a cultura humana, e a cultura humana vai fazer o quê? Lutar contra a cultura outra. Quando um humano perde, digamos que tem uma praga de gafanhoto, e devaste a lavoura. O humano perdeu. Nesse cenário aqui. O que acontece com o humano? Ele morre de fome. Pragas destroem lavouras. Elas vencem na evolução e na adaptação. Elas controlam e competem com o humano. Elas detonam com o humano. O que acontece com o humano? O humano morre. A vila morre. Uma cidade decai e morre. O que acontece quando isso é efetivado por uma catástrofe natural? Tipo um vulcão. O mundo colapsa. Uma cidade pode ser engolida. Milhares de pessoas desaparecem em um piscar de olhos. Porque competiram com o controle da natureza. E perderam o controle da natureza. O que acontece se o vulcão entrar em erupção ia evacuar todas as pessoas. Fazer barricadas. Construir manejo de contornar. Fazer a lava. Fazer rios de lava direcionados. Para não danificar a estrutura urbana. O que eu fiz? Operei com certos mecanismos. Manipulei eles. Controlei eles. E guiei a natureza para um desfecho. E sobrevivi. Adaptar a minha força. Então nesse sentido ela é corrupta. E não é corrupta ao mesmo tempo. Tudo isso é poder cultural. Indo mais a frente temos o poder moral. Já falei um pouco dele aqui. Que é o valor. Que é o significado e o sentido. Vinculado às ações intelectuais. Às ações científicas. Às ações de adaptação. Junto ao meio que garantem a sobrevivência. O poder moral é o hábito do significado. Ele é o hábito do valor. É o hábito da qualidade. E quando você tem o poder moral. Você tem o poder do melhor caminho. O melhor caminho é aquele que foi já efetivado. E que deu certo. Ou que funciona. Ou que ao menos. Mesmo que não funcione. É aquele que você deseja. É um poder de opressão. Se você fala. É isso e ponto final. E isso faz sentido para a vila. Mesmo que não seja sentido para fazer a colheita. Não é um sentido pragmático. Intelectual puro. É o sentido do intelecto. Corrompendo a qualidade. Da vida. Tipo. Ah. A colheita foi boa. Por que a colheita foi boa? Porque o deus da colheita. Permitiu. O deus da colheita. Eu tive um sonho com o deus da colheita. Ele pede um sacrifício. O sacrifício do deus da colheita. É dez pessoas por ano. Por temporada. Pega um outono. Inverno. Algo do gênero é melhor. Dez pessoas. Elas têm que ser sacrificadas toda temporada. Toda estação do ano. Por quê? Porque o deus da colheita vai dar uma colheita fértil para mim na próxima vez. Faz sentido? Faz sentido. É intelectual? É intelectual. Faz sentido no tecido da existência causal? Faz. Por que faz? Porque se a colheita do ano seguinte se efetivar, o que eu fiz no ano passado, ele é uma causa oculta. Ele não é uma causa eficiente. Ela é uma causa oculta. Agora, no âmbito racional, faz sentido? Absolutamente não. Porque a causa real é a causa científica que a gente descobriu que o clima funciona de tal jeito, que tem que ter um solo preparado, adubado, tem que ter uma quantidade certa de água, uma quantidade certa de calor. Então, tem todos os mecanismos que fortificam a colheita. E sacrificar as dez pessoas ou não sacrificá-las é indiferente. Entretanto, um sistema cultural, ele prega uma verdade. E um sistema cultural, o outro pega outra verdade. Qual a verdade absoluta? Qual a verdade mais verdadeira? Num sentido humano contemporâneo, a verdade mais verdadeira é aquela que vê a ciência como centro do universo. Onde você entender o mecanismo da natureza, você entender o que não precisa de sacrifício. Ponto final. O ponto é, essa própria cultura, que é extremamente racional, ela colapsa em si mesma. Porque ela precisa da moral e dos valores para se sustentar. Então, é melhor ter uma ciência XYZ. Essa ciência XYZ, ela vai ter que ser otimizada. Como é que se otimiza uma ciência XYZ? Desenvolvendo uma nova. O que acontece para uma nova substituir uma antiga? Conflito cultural. Normalmente, substitui. Depois de um certo mal-estar. Por exemplo, panorama astronômico do terraplanismo. Caiu por terra. Panorama sobre as propriedades do Paracelso dos elementais. Caiu por terra. Quais os panoramas vigentes hoje em dia? Inúmeros panoramas. A física quântica. O entendimento do átomo. O entendimento das partículas atômicas. O entendimento das propriedades químicas. O entendimento das leis da física. Ou da termodinâmica. Das leis newtonianas. Das forças. Envoltas em relação ao que compõe a energia e o fluxo do todo. Que é a própria aplicação do que a gente entende por vida e por existência. Embaralhei um pouco, mas é mais ou menos isso. Então, quando você pega esse panorama moral. O que é um panorama moral? É um entendimento humano. É um antropocentrismo. Regrado. É uma metodologia de pensamento cultural. A metodologia de pensamento moral. Quando ela entra em corrupção. Quando ela se torna sólida. E cria mecanismos que limitam ela. Tem limite de imaginação. Tem limite que a teoria própria impõe. Esses limites, eles tendem a cair. Eles tendem a ficar flexíveis ou ao menos porosos. Ou seja, permeáveis. Tendem. Na verdade, é uma das grandes vantagens da cultura humana. A longo prazo. Longo prazo mesmo. No sentido de civilizações. No sentido de cultura. Em transformação. Os panoramas vigentes vão se moldando. Vão se adaptando junto com o humano. Sobrevivendo junto com o humano. Dominando o meio. E a tecnologia vai se diversificando. E se tornando o que ela é hoje. Hoje a gente vai pro espaço. Hoje a gente tem celular. Tem internet. Tem energia elétrica. De várias fontes. De vários modos de fazer energia elétrica. Tem vários modos de controlar o fluxo da água. Tem vários modos de controlar o fluxo social. Tudo isso junto a padrões de cultura moral. Que a gente pode entender como religião. Que é um poder religioso. Que é uma das infinitas variações. Dentre essas multiplicidades de poderes. Das formas dos poderes. E tem o poder da religião. A religião é o que? É o significado aplicado. É o valor aplicado. Quando você pensa em religião. Você não pensa em religião como a divindade. Você pensa em religião como o revestimento do propósito na vida. Revestimento da palavra. Naquilo que ela nomeia. Então quando você pega um elemento. Ah, eu sou religioso. Você é religioso. No sentido de que eu acredito em Deus. Eu acredito em Maomé. Ou em Jesus. Ou em algum deus hinduísta. Shiva. Krishna. Ou acredito no Amaterasu. Ou algo do gênero. Posso ser xintoísta. Enfim. Variações. Ou você também é religioso quando você acredita no átomo. Quando você acredita na gravidade. Quando você acredita na terra redonda. Por quê? Porque é uma perspectiva de conhecimento. O conhecimento ele não é por si mesmo. Ele só é aplicado junto à moral. Ele só é aplicado junto ao valor. Se ele não for aplicado junto ao valor. Um cara fala que a terra é um quadrado. Um cara fala que a terra é um triângulo. E outro fala que a terra não existe. É equivalente. Então precisa do poder moral. O poder moral ele é corrosivo e corruptível? Sim. Quando? Quando você pega uma pessoa que fala uma diversidade. E essa pessoa ela é moldada. Ela é adestrada. Ela é agredida até certo ponto. Para se tornar um refém ou um súdito da cultura vigente. A cultura vigente é o entendimento do senso comum vigente. Que é o entendimento racional. Que é o entendimento científico. Então quando você pensa. Ah, naquela religião lá onde sacrificavam dez pessoas para o deus da colheita. Isso é irracional. É irracional. E hoje em dia? O que é irracional? O que é irracional hoje em dia? Aquela pessoa que é terraplanista é um párea. Ele não vai morrer. Mas é irracional também. A gente dizer que ele está errado. Dizer que ele não é justo. Dizer que ele é inferior. Isso é irracionalidade. É a transmissão do intelecto cultural. Do poder intelectual junto à cultura. Do poder intelectual junto à moral. E a corrupção se manifestando na moral. Quando você tem preconceito ou agressão. Ou pós-conceito. Ou tudo faz. Em relação à diversidade. Quando a pessoa dentro do berço da sociedade. Dentro do tecido social. Tenta se expressar. E é calada. É asfixiada. É anulada. Pela literatura. Pela cultura. Pela linguagem. Pelo comportamento vigente. Então isso é a mesmíssima coisa. Com consequências outras. Do que dizer que tem que sacrificar 10 peão. Para poder para o deus da agricultura. Fazer a agricultura. É causa oculta. É uma causa não eficiente. Qual seria a causa eficiente? A infinita diversidade de elaboração epistêmica. Elaboração moral. E não agressão. O problema disso. É que vai contra o controle. E vai contra a competição. O que vai contra o controle. E contra a competição. Por quê? Porque você se torna cooperativo e coexistente. Se você se torna cooperativo e coexistente. Você estagna. No extremo. Você está estagnado. Você não defende. Se você não defende. Você não vive. Você não é humano. Não é orgânico. Não está sobrevivendo. Então parte da sobrevivência. Aquela coisa física. Grosseira. De ter uma força e um poder. Para conseguir sobreviver no dia seguinte. Se manifesta na moral. Onde para mim sobreviver ao dia seguinte. Eu preciso ter uma utopia. E essa utopia é o meu valor. E esse valor. Por exemplo. Pode ser que a terra seja arredonda. Ou que eu acredite que existam átomos. Ou que eu tenha provado os átomos. Com a metodologia científica. A metodologia não é absoluta. A ciência não é absoluta. Ela é circunstancial. De acordo com a potência efetiva dos humanos. Ela não é divina. Ela não descreve a realidade última. Ela descreve a eficiência. Localizada. De uma realidade pontual. Mas ela é ineficaz. Em sentido. Absoluto. Ela não é absoluta. Por ela não ser absoluta. Gerar distorções. Onde ela se prove. E se manifeste como absoluta. Punindo o outro. Pelo outro não acreditar. Que ela é absoluta. É violência. E isso é o que? Sobrevivência. Violência é sobrevivência. Violência é competição. E também é controle. Por isso que cooperação e coexistência. Tem que estar junto da competição. E do controle. E harmonizar tudo isso. É pacificar a relação. Entrando num acordo. E um senso comum. Entendendo a diversidade. E aí sim. Transcendendo. Para uma relação humana. Mais humana. É uma relação. Onde não se existe violência. E se existe violência. Ela pode ser gerida. É gerir as pulsões. Iniciais. De tolice. De insanidade. Que a racionalidade gera. Ela gera automaticamente isso. Gerou uma defesa. Gerou um ataque. Gerou um território. Gerou uma posse. O poder do território. Por isso que tem as variações dos poderes. A multiplicidade dos poderes. Poder do território. É poder de opressão. É poder de exclusão. É de segregação. Segregar o outro. É usar o seu poder de maneira negativa. E uma das coisas que acontece é isso. E entrando para o último patamar dos poderes. O poder da sedução. Da estética. Que é usado no poder instintivo. Reprodutivo. Orgânico. Acontece quando você usa das suas ferramentas. De linguagem corporal. Ou de linguagem biológica. Para manipular e controlar. Esse é o penúltimo. Tem o poder político. Para controlar e manipular o outro. Eu conheço pessoas. Que usam do seu corpo para fazer isso. O poder econômico é assim também. Quando você usa das suas posses. Que é o poder territorial. Territorial sobre propriedades. E também. É a mesma coisa que o poder sobre intelecto. Por exemplo. O poder intelecto se encaminha para a ciência. Para a academia. O poder moral se encaminha. Talvez. Para as religiões. E para os sensos culturais. De hábitos morais. E de entendimento de mundo. Significação de mundo. O poder da estética. Se encaminha para o controle do outro. Através do seu corpo. Pelo desejo. Pela satisfação. De instintos imediatos. Pessoas que utilizam o corpo. Para se expor. Para chamar atenção. Para ganhar ego. E sendo narcisista. Muitas vezes. Sendo vaidoso. Muitas vezes. Para usar o corpo. Para ser objetificado. Existe isso. Não estou sendo machista. Nem feminista aqui. Existem homens e mulheres. Que fazem isso. Tem academia para que no mundo. Então. Auto amor. Se auto cultuar. Auto culto. Sendo sua própria divindade. Dentro da sua própria organicidade. Isso pode ser distorcido. Com um poder. Da sedução. A sedução. Ela pode ser usada. De N modus. Em relação entre a cultura. A cultura do outro. Eu preciso do outro. Para o outro me elevar. Eu me elevo. E ao mesmo tempo. Eu controlo o outro. Vou competir com o outro. Vou usá-lo como um degrau. Para me manter estável. Num pedestal. Isso também acontece. É um poder estético. Também tem o poder das artes. Que é um poder da expressividade. Onde tal expressividade. É melhor do que outra. Isso vai entrar onde? No campo próprio da arte. O poder de que. É melhor um filme. Ou um outro filme. É melhor um anime. Ou um outro anime. Entra na moral também. Mas é o campo da estética expressiva. A estética. Da transformação. Da forma do ambiente. Em uma linguagem. E a crítica sobre essa linguagem. Que é um poder. O poder da crítica. É o poder da razão. O poder de estar certo. O poder de estar. Na posse da verdade. Se você fala. Que uma espécie de arte. É melhor que outra. Se um quadro. De um pintor. É melhor que o outro. Se uma música. É melhor que outra. Se uma dança. É melhor que a outra. Você está utilizando. O poder artístico. E por fim. O poder político. Que engloba tudo isso. E é o poder da gerência. Da profissão também. Mas da gerência. É sobre o tecido social. É aqueles que são incumbidos. De organizar as regras. As leis. E o poder também da política. É o poder legalista. Que é o poder administrativo. Do que a gente entende. Por direito. Por estudo das leis. Por aplicação das leis. No tecido social. Que regula. A interação. Entre semelhantes. Tudo isso. São poderes. Tudo isso. Faz parte da multiplicidade. De poderes. E garantem. A estabilidade. De uma sobrevivência adaptativa. Junto ao meio ambiente. Incluindo um avanço. Uma espécie de prosperidade. Civilizacional. Uma prosperidade cultural. De diversidade cultural. De apreensão. De transformação das formas. Uma diversidade política. Que é uma apreensão dos valores. E de mecanismos de gerência. O de instituições coletivas. Que fazem com que a gente sobreviva com mais êxito na sociedade. O que são instituições coletivas que dão êxito na sociedade? Escolas. Bom. Sistema de saúde. A gente tem um sistema de gerência de leis de trânsito também. Coletividade. Sobrevivência. Comércio. Com certeza entra o comércio. Troca de mercadoria. Troca de... Tudo que tem a ver com diplomacia e troca. Diplomacia e troca. Tem a ver com o poder político aplicado na gerência das relações. O poder político. Ele tende a afunilar em um governo. Ele tende a afunilar em instituições de governo. E nisso. Ele tende a ganhar. Uma... Liberdade. De... Usar as ferramentas disponíveis para ele. Sem prestar contas. Se alienando. Se alienando daqueles que ele está gerenciando. Ele gerencia mais. E primordialmente a si mesmo. Porque ele é narcisista. Porque ele é vaidoso. Então ele entra com o poder estético do seu corpo. Como um corpo político. Como um corpo individual. Que vê o outro como degrau. E como ferramenta. Que vai competir. E controlar o outro. Em vez de cooperar e coisa-te com o outro. É como se o povo se tornasse a floresta ser derrubada. Para se plantar uma horta. Para se plantar o alquire de terra. Naquele lugar. Então isso acontece também na política. Com muita frequência. Então a política precisa criar mecanismos de gerência de controle. Que são os órgãos de controle. De controlar um poder e controlar o outro. Que é uma triangulação de controle. Para dissolver o poder. Para o poder não ficar afunilado. O poder político ele foi sim evoluindo. Evoluindo no sentido de se tornando mais versátil. No decorrer da história humana. Por exemplo. Saiu da monarquia. Que era um rei imperialista. Quer dizer. Era um rei. Depois teve o império. O parlamento. Hoje em dia tem a democracia. Democracia está mal das pernas. Mas está funcionando. Então é o que tem para hoje. Então tem toda essa multiplicidade. De formas do poder. Essa é a multiplicidade de formas do poder. Eles vão se embrenhando uns nos outros. Demaranhando uns nos outros. Eles fortificam o indivíduo. Todo indivíduo é pleno. Ele tem todos esses poderes. Junto a ele. O poder da cultura. Do intelecto. Da ciência. Da linguagem. Da arte. Da estética. Da força física do corpo. Porque o corpo é poderoso também. No sentido de estar vivo. E o poder da cooperação. Da competição. Do controle. Da convivência. Eu acho. Coexistência. Então tudo isso. Numa amálgama. Chamada identidade. Numa amálgama. Chamada ego. Que acredita na moral. Na religião. Na sua fé. Nas estruturas intelectuais. Epistêmicas. Que acredita e gerencia. A sua própria estrutura política. Que é a sua estrutura de acordos. E compromissos. De contratos. Que pune. E utiliza mecanismos legais. Internos. A própria tecido social. Que são aceitos. Como um código de. Digamos. Um código de. Regulamentação do convívio. É isso que ele faz. Ele regulamenta o convívio. Para que não tenha. Sacrifícios desnecessários. Que é uma moral. Ou uma cultura. Que não é mais bem vista. Como a gente fazia. Como eu disse. Sacrificar 10 pessoas. Para a colheita ser positiva. No ano que vem. Então. Tudo isso é o que? Sociedade. Bem-vindo ao fluxo do poder. Corrompido e não corrompido. Ao mesmo tempo. Bem-vindo ao fluxo do poder. Que é a natureza. Que é a natureza orgânica. E inorgânica. Bem-vindo ao fluxo do poder. Que a gente chama de relação humana. Entre humanos. E humanos entre o mundo. No meio. Humanos no meio ambiente. Humanos na vida. Na vida. Em sentido amplo. Que é o mundo. O mundo planeta Terra. Ou o mundo outro. Cosmos também. Entra nisso. Bem-vindo a isso. Esse é o poder. Então. As multi. Multifacetado. A pluralidade. A multiplicidade. Das formas. De poder. E elas se autorregulam. Se autogerenciam. E se autodestroem. E competem. E controlam. Coexistem às vezes. E cooperam às vezes. Isso é dinâmica. Viva. Na sociedade. Acabar por aqui. O vídeo. Não acabei não desenvolvendo tão por detalhes. Os poderes finais. Que é a política. A estética. E tal. Eu tenho. Queria dar exemplos disso. Mas eu tô. Achando que tá muito longo o vídeo já. Já debati bastante. Mas dá pra vocês pensarem como esse ponto de partida. Pensa numa pessoa vaidosa. Uma pessoa que é. Muito egocêntrica. Ou pensa num político. O clássico. Pensa como ele manifesta o poder. O que permite que ele manifeste o poder. Como esse poder. Ele é regido por metodologias. E como essa metodologia. Ela é ou não caótica. Ou ela causa consequências. E com problemáticas. Destrutivas. Negativas. Entre aspas. Nunca se sabe. Mas tudo isso pra dizer que. O diálogo continua. Não vou acabar por aqui. Porque tá muito longo o vídeo. Falou pessoas. Até mais. Acho que dá pra vocês terem uma boa reflexão. Ou um bom ponto de partida. Pra refletir sobre o poder em si. E como ele se manifesta. E controlar o seu próprio poder. Porque ele também se manifesta. O tempo inteiro. A gente é. O tempo inteiro. Um agente do poder. Então é isso aí. Falou pessoal. Até mais.